Tá começando mais uma edição do Cartão Verde, muito obrigado pela sintonia com o nosso time. Começamos o programa reverenciando a primeira seleção a garantir uma vaga na Copa da Rússia, a brasileira, hein? Feito do técnico Tite e de seus comandados que encheram a torcida brasileira de alegria e que nos fizeram deixar para trás um momento triste vivido pelo futebol brasileiro. Provando assim o que cantou aí o Moraes Morena na abertura, a dor não tem lugar permanente no coração de ninguém e ainda bem, né? Bom, ajeite-se aí porque o papo do nosso time hoje é com um profissional que tem a missão de fazer feliz uma das maiores torcidas do Brasil. Fábio Carilli, técnico do Corinthians, que vai falar sobre os desafios desse início de temporada da reta final do Paulista que está vindo aí e promete boas emoções para o final de semana. Os quatro grandes estarão lá e o nosso ilustre trio de comentaristas está aqui. Roberto Rivellino, que você vai ver aí, o craque, Vitor Birner, o analítico e na sequência Celso Unzelte e o memorável. Muito boa noite a todos. Carilli, obrigado mais uma vez pela participação com a gente aqui. Fique à vontade. E eu vi que você, depois da partida de ontem, entre tantas outras coisas, disse que o Corinthians chega fortalecido no mata-mata. O que gera uma expectativa ainda maior na torcida? É isso mesmo? E por que, Carilli? Boa noite. Obrigado pela oportunidade. O Corinthians ficou, nesses últimos jogos, cinco jogos sem vencer. E a gente sabe o quanto que é pesado para uma equipe isso. Mas, por outro lado, a gente conseguiu ver o grupo lançar meninos, jogadores que não tinham jogado ainda, porque o mês de abril vai ser um mês muito pesado para nós. Pode chegar a nove mata-matas, né, se chegar às finais do Campeonato Paulista. Acho que isso nunca aconteceu na história do Corinthians em um mês, tanto jogo assim. Então a gente chega a fortalecer o Corinthians, sabendo melhor como está o nosso elenco. E como é que você... Agora, as pessoas que fazem televisão costumam fazer uma alusão, que é a seguinte. Quando você pega um grande programa para colocar no ar, fazem sempre uma analogia com o avião, né? Você colocar um Boeing no ar, até você chegar na altitude de cruzeiro e deixar o negócio estabilizar, é uma dureza. Você acha que já está nessa velocidade de cruzeiro, já, Carilli? Não, não, não. Está levantando o Boeing ainda? Desde quando foi apresentado, oficializado dia 22 de dezembro, deixei muito claro, assim, que ia ser com calma. Por parte, primeiro, o sistema defensivo, e agora a nossa busca é melhorar o nosso setor ofensivo. Não dá para chegar com o elenco que foi montado e querer fazer tudo de uma vez, que não dá. Tem que ser por partes. E a parte defensiva pegou muito rápido, mais do que eu esperava. E agora o nosso grande objetivo, a nossa grande busca é melhorar a parte ofensiva. Você já está o grupo fechado, já esse é o time, tem alguma, alguém que vem agregar mais? Ou essa troca que está acontecendo, que nem o Marloni saindo, ou a possibilidade também, me parece a insatisfação do Guilherme, não vem apresentar o futebol, também acho que até você esperava mais gente, também esperava ele, o Giovani e o próprio Gabriel, o Marquinho e o Gabriel. Então, há possibilidade até dessas mudanças, de trocas, de vir outros jogadores, como foi feito com o Marloni? O Corinthians, Rivelino, está muito atento ao mercado. Eu acredito que esse mês vai ser determinante para muitas coisas. Para a gente pensar em... Eu acredito que talvez lá na frente, duas, três peças potencializem o grupo todo, para a gente ficar forte para uma sequência durante o ano. Fabio, quando você pediu o William Potker, eu achava que você ia colocá-lo na linha de quatro aberto, porque você tem ali uma carência de jogador para ter a transição em velocidade, que pode recompor um pouquinho ali à frente. O William tem um pouco de dificuldade, mas você conseguiria convencer nisso. O Clayton talvez tenha um pouco mais de facilidade. Mas o elenco ainda é bem carente, estamos na minha maneira de ver, de velocidade pelos lados, que é algo fundamental para o jeito que você joga. Se possível, alguém ainda que consiga controlar um pouquinho mais o jogo ali nesse quarteto. Mas resumindo, é ali a grande questão? Ali você precisa dos reforços? A gente fala muito em equilíbrio, né? Falando do Corinthians de 2015, quando você tinha Jadson, Elias, Renato e o Malcom sendo mais agressivo. Então, a questão hoje é que os nossos jogadores que estão jogando nessa linha vêm muito buscar a bola no pé e com isso a gente fica sem profundidade. Por isso mesmo, quando surgiu a possibilidade do Clayton, foi por ser esse jogador que a gente acompanha desde o Figueirense, de buscar profundidade, as informações eram essas e tudo que a gente buscou. E a nossa busca é essa, os jogadores que façam essa bola chegar lá dentro de lá. Isso significa que o Marquinhos e o Gabriel, então, não dá mesmo para fazer mais essa função? Dá. Porque quem viu ele jogando no Santos, ele é esse cara aí. Marquinhos e o Gabriel é o Jadson do seu quarteto? Um pouquinho diferente, mas é mais ou menos a função. O Jadson e o Clayton é o Malcom? Vamos fazer a comparação? Isso, mas o Marquinhos ainda tem um lance pessoal que o Jadson não tem. O Jadson é mais armador na sua essência, o Marquinhos também é armador, mas tem o lance pessoal. E esse garoto Pedrinho, me agradou muito quando eu vi jogar? É um garoto ainda mais jai canhoto, já tem uma preferência melhor. Mas me parece um potencial muito grande, vai ser aproveitado, já está assim? Sim, entrou contra a Ferroviária muito bem, jogou três jogos já como titular. Infelizmente, no último jogo, levou uma pancada no pé, não vai poder ir para Ribeirão. Então, acompanho já, Ribeirão, desde 2015 nas categorias de base do Corinthians. É um potencial que vai te acreditar. Mesmo esse garoto também, o canhoto, como é que chama? O Maicon. Maicon também. Sim, sim, sim. É outro jogador interessante. Eu acho que é importante, pelo menos o que eu gostei também, temos de você assim, está resgatando, está puxando um pouco mais a base, né? Porque a base do Corinthians sempre foi forte. Eu vi da base do Corinthians há muitos anos, mas sempre foi uma base que sempre revelou o grande jogador. E, ultimamente, você vê, teoricamente não apareceu. E o Corinthians é que ganha tudo, né? Ganha 17, ganha 18, ganha 19, mas a molecada não vira. E você está resgatando, eu acho muito legal, acho que é importante para o Corinthians. Na verdade, quando chega um técnico já com um certo nome, com uma experiência, necessita de resultados muito rápido. E, muitas vezes, não tem a paciência de subir meninos, porque, muitas vezes, pode demorar um pouquinho mais para esses resultados acontecerem em títulos. Então, por estar no Corinthians já há nove anos, está sendo o nono ano esse, sempre acompanhando as categorias de base, também tem a situação financeira do clube, que a gente sabe que não é das melhores. E, com isso, abre oportunidade para os meninos e os meninos estão dando uma resposta muito boa. Mas você não acha que eles estão entrando, até pelas necessidades do time? Pedrinho, por exemplo, pediu por falta de corpo entre os profissionais? Você vai preferir usar ele pelo lado, ver que está por dentro. Sim. O Léo Jabá, o Léo Jabá goleador da base, ele jogava lá do jogo. Agora ele está tendo que jogar aberto. Você não acha que os meninos são um pouco sacrificados também pela condição em que eles estão tendo que entrar? Eles não estão sendo, assim, as características principais deles, dos que eles têm de melhor para mostrar? Será que isso não está sendo um pouco abafado por causa dessas circunstâncias? O Osmar agora está trabalhando com a gente, né? Está sendo um dos auxiliares ali do profissional, muito tempo da base do Corinthians. O Léo pode jogar em qualquer uma das três funções. Até foi para a seleção agora com o Mikali, trabalhando pelo lado direito, sendo esse jogador de força, de profundidade. Mas a maior questão para nós profissionais, assim, é não ter medo de colocar. O Pedrinho, ele vai aprender a jogar jogando, jogando. A gente fala, treina, explica, mas é jogando que ele vai começar a cortar caminho, abrir linha de passe para que não saia do choque, vamos dizer assim, que ele vai, nunca vai ser um cara forte. Ele vai ter que aprender a jogar assim, como foi Denner, como foi... Neymar, Neymar é assim, pô. Neymar, que sai para pegar uma bola de frente, é isso aí ele vai aprender, vai aprender jogando. Agora foi uma curiosidade, o Clayton, ele pode jogar qualquer uma das três da frente, você tem uma assim, mas a dele é do lado direito, o lado direito do Romero. Você cogita inverter, você pensa em tirar o Romero, você cogita inverter o Clayton. Então, qual a sua ideia para esses dois jogadores? Você tem que falar do Romero, porque o Romero é uma polêmica constante na vida do Corinthians de hoje. Vitor, o Clayton, ele se destacou em 2015, jogando o Pablo, que hoje está no Atlético Paranaense, pelo lado direito. É bom jogador. É bom jogador. É Everaldo, que é um atacante do Grêmio, que jogou pelo Novo Horizontino como nove, e ele pela esquerda. Sim. E agora no Atlético Mineiro, por ter Robinho e outros jogadores que trabalham pelo lado esquerdo, ele passou a trabalhar pelo lado direito. E se eu não me engano, no final de 2014, ele jogava atrás do nove, que a gente chama de um número 10, um 4, 2, 3, 1, e ele saindo dessa movimentação. Então, é um jogador que a gente pode usar em três, quatro posições. E eu vou confessar para você que tem um sujeito aqui nessa câmera, que é a câmera que geralmente dá o nosso geral, que quando eu entrei aqui no estúdio, a primeira coisa que ele falou, pô, pergunta para o Carinha lá, por que que no jogo ficou o Jadson e o Pedrinho, tudo jogando na direita, e o moleque em bola não chegava nele. Óbvio que o Jadson tem a primazia. É uma coisa que você está atento nisso também, essa eu tenho mais ou menos a cobrança na linha do que o Vitor acabou de falar, né? Se já tinha ouvido isso, já te perguntaram isso outras vezes, é uma coisa que você tem... Essa questão do Jadson com o Pedrinho. O Jadson também é um cara que ele não pode ficar de costa para o marcador. Não. Ele tem que sair para jogar. E eu trabalho muito a aproximação. Esses jogadores inteligentes, eu quero ver eles perto, né? Para triangular, para jogar. Foi assim o gol contra o Santos, uma triangulação com o Jadson, o Rodriguinho ali, cruzamento do Arana para o gol do Jô. Então eu trabalho muito isso e por isso que eles se procuram. Então eu suponho que o ideal é que o Corinthians tenha outro jogador para fazer a transição de bola. Porque às vezes o Jadson recua muito. E aí falta ali na frente quem pensa. Esse cara mais agressivo. Exato. Eu vou aproveitar que você falou dessa coisa que você trabalha. O Dom Blasias está aqui e pergunta o seguinte. Pô, o Carilli está falando o que ele conseguiu já, como foi fazer algumas coisas e implantar outras. Ele pergunta o que o time já tem da sua cara, que você acha, Carilli? Compactação. Compactação. Um time muito próximo, que é o que se trabalha muito dentro do futebol e as transições. A parte defensiva muito bem desenvolvida já pegou rápido, pegou muito rápido, mais rápido do que eu esperava. Mais rápido do que você esperava? Mais rápido do que eu esperava. Porque iniciar já com quatro dias de trabalho lá nos Estados Unidos, a gente enfrentar o Vasco e o São Paulo, já dando uma resposta muito boa. E a defesa, a maior parte dos jogos, com muita gente da base. É o setor que tem mais gente da base. Ontem mesmo, né? Léo Príncipe, Pedro e Arana. Só o Balbuena não era. Só o Balbuena que não era, isso mesmo. Bom, vou falar da nossa enquete aqui de hoje, que é a seguinte. A gente quer saber, se você que gosta de futebol, considera que jogar para frente, apesar de toda a dificuldade que isso representa, continua sendo uma qualidade fundamental. Ou seja, se você considera jogar ofensivamente uma qualidade essencial para um time, para o seu time, por exemplo, sim ou não, vote, faça seus comentários a respeito. Participe do Cartão Verde com a gente no Twitter, lá, Jogo da Velha Cartão Verde. Estamos aí também no Facebook, você também pode conversar com a gente via e-mail. E esse papo já deu muito o que falar, eu vou até levantar a bola. E eu confesso para você, Celso Sunzelt, que a gente pensou nessa enquete por causa da sua dica de livro de hoje. Sim. Que fala, se você quiser até já falar para as pessoas entenderem que era para frente, aí veio para trás o negócio. Pois é, a Pirâmide Invertida. Não é um livro de jornalismo, apesar de Pirâmide Invertida ser uma expressão que a gente também usa para o jornalismo, né? Pirâmide Invertida do futebol é antes da do jornalismo. É, porque o conceito é o seguinte, no princípio do futebol, você tinha um homem só atrás e hoje você tem um homem só na frente. Então você inverteu a ponta da pirâmide. É um livro muito legal do jornalista Jonathan Wilson, a tradução para o português é do André Kifuri. A editora Grandiária tem feito muitos livros, já fez as biografias do Mourinho e do Guardiola. Eu sei que a do Guardiola, o Carilli estava lendo, né? Sim. Comentou até comigo. E esse A Pirâmide Invertida eu já prometi para o Carilli, depois arrumo um outro para o Vitor Birner. É um livro muito legal. Não, o Vitor Birner não, o livro de tática é para o Vitor Birner. O Carilli ganha bem mais do que eu, nada mais justo do que o livro ficar comigo. É um livro muito legal para quem, como eu, não prioriza a tática. Mas eu gosto de entender por quê, né? Quer dizer, a própria lei do impedimento foi mudada por causa do Chapman, o técnico do Arsenal. Correu atrás daquela mudança da lei do impedimento. Então aqui tem todos os esquemas táticos, a história deles. Chega até o time que o Riva adora, viu Riva? O Barça do Guardiola. Então é um livro muito atualizado em relação a esquemas táticos. Já depois deixo com o Carilli. Obrigado. E aí, Carilli, jogar ofensivamente é a característica essencial de um time ou não? Sim ou não? Equilíbrio. Vamos, vamos, mas equilíbrio. Não, é sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim, né? E aí, Riva? Eu gosto. Eu, como jogador, sempre foi ofensivo, gostava, sempre joguei para frente. Aí eu gosto. É claro que o União Carilli é um equilíbrio, você tem, mas ter um time que joga para frente, busca o resultado, me agrada muito. Eu sei que a pergunta é o tanto quanto filosófico, eu também fico com sim. E você, Vitor, Adé Subir, né? Bom, se é essencial para você ganhar campeonatos, jogar ofensivamente, você está me dizendo que priorizar a ofensividade. Não. Não? Não. Não é essencial. Você pode ganhar campeonatos jogando ofensivamente e pode ganhar campeonatos jogando de maneira mais conservadora. Boca do Biante, posso fazer uma lista aqui, times do Mourinho, enorme. Explica para ele mais uma vez, seu Suzante, por favor, que o Boca do Biante é a exceção. Eu não entendi como priorizar, né? Eu entendo como de preferência. Eu acho que... A Itália é campeã de 2006, o Brasil do Parreira. Você quer fazer a lista aqui? Eu vou hoje, eu vou hoje, se quiser. No dia a dia do futebol, numa rodada de 10 jogos, Vitor Bilo, 10 jogos, 9 jogos vezes Esses dois times jogando sem se preocupar com ofensividade é muito chato. Não, todos os times estão preocupados... Dá sono. Pera, 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 peraí. Dá sono. Todos os times estão preocupados em fazer gols. Não existe um time que entra em campo sem uma preocupação maior ou menor de fazer gols. Mas tem muito a dizer que eles estão jogando ofensivamente. Não existe um time que entra em campo mais preocupado em não tomar gol do que fazer. Você acha que não existe essa situação? É o que mais existe. Tem gente jogando por uma bola. Hoje é que mais existe. Concordo com o futebol. Tem gente jogando por uma bola é a coisa mais chata do mundo. Mas isso... Eu respeito. O próprio Carilli teve que fazer isso contra o São Paulo. É uma contingência, é uma circunstância. Contra o Palmeiras. É uma situação contra o Palmeiras. E foi ótimo ter achado aquela bola. Porque ele estava jogando atrás daquela bola. Os dois jogos que ele perdeu no campeonato foram os dois jogos que ele tem mais posse de bola. São os dois jeitos. É que nem o Professório, que o fã, o Rivo é fã. O Professório... Eu sou fã e ele não gosta. O Professório, uma vez, disse que tem dois jeitos... Aqui tem uma ilha. Você tem dois jeitos de conquistar essa ilha. Você adora essa história. Por mar ou por ar. Ou você é mourinho, ou você é guardiola. É o jeito que você enxerga. Agora, como torcedor... Como a gente está fazendo uma enquete com torcedores, é claro que torcedores preferem uma ofensividade em 84%. Em cima disso também, se você não tem as peças necessárias para fazer um jogo, você tem um... Amanhã você não tem um time que, na mão, infelizmente, não tem jogadores ofensivos, jogadores que vão criar. Claro. São as circunstâncias que eu carilho. Como é que eu vou fazer? Hoje, aí a carência, a carência em termos de jogadores que desequilibram, jogadores que fazem aquela... Antigamente, você tinha esse jogador em todos os times. Então, fica difícil. Então, o que acontece? Você, claro, a preocupação hoje maior do pessoal é sempre lá. Vamos arrumar casinha. Aí, depois, vão atacar, quando tem uma bola... E eu, por causa desse pensamento, há uma pergunta, que é um tanto provocado. Mas, tipo, nesse sentido, então... Criou-se a máxima, da qual eu discordo, que você precisa construir um time da defesa para o ataque. Eu concordo com essa máxima apenas por um motivo. Porque o cara não consegue, pela reação da opinião pública, fazer o contrário. Porque o cara joga um gol que eu tinha para jogar mais em cima. Atualmente. Se você está falando do futebol atual, né? Não, do futebol... Desse século. Desse século. Não, não. Porque antigamente a preocupação era ofensiva e temos defensivo pouco. É, desse século, tá? Você está falando do futebol desse século. Futebol de 2000 para cá. Vou dizer um pouquinho mais atrás. Por quê? Porque o time perde um jogo que é normal, que é mais exposto, que ele tenta fazer coisas, por exemplo, de começar com marcação alta desde o início da temporada. Esse tipo de situação. Aí, começa a criticar o treinador. E é o jogador. Aí, o jogador, ele presta atenção, ele começa a se sentir pressionado. Ele se sente pressionado, ele começa a errar mais do que ele erraria normalmente. Ou seja, o que força o treinador a fazer essa construção de trás para frente, não é o futebol dentro de campo. As duas podem ser realizadas. É o que vem de fora. Exatamente. É a voz da imprensa e as pessoas que estão vendo o programa agora hoje. Parte delas. Mas ninguém mais correto para responder isso do que você, dirigindo o time que você dirige. Quando você pegou o Corinthians e falou, é meu. Você pensou primeiro no quê? Sistema defensivo, que foi o que a gente sofreu muito ano passado. Também tem citado. Mas é perfeito, Vitor. O técnico depende de resultado muito rápido. Então, se eu quero jogar para cima, perde um, dois jogos, já vem a crítica, vem tudo contra. Então, ele foi conservador. Hoje, qual o torcedor que não gostaria de vencer o time? Jogar que nem o Barcelona. Todo mundo. Mas, quando eu falo, claro. Mas aí você tem as peças, você faz aquilo porque ele encaixa. E aquele time encaixou, faz 10 anos que normalmente ele está ganhando tudo. Por isso que eu falo que a questão é filosófica. Porque vai de você ter a necessidade de montar um time defensivamente. Agora você tem o... Eu não gosto. E você saber que a característica que você quer no seu time, e como você enxerga o time maduro, você enxerga o time ofensivo. São dois momentos diferentes. Eu respeito o treinador do Atlético de Madrid, o Simeone. Eu respeito o trabalho manejo. O monstro. Mas, porra, mas o time dele, o time dele sabe montar e temos o quê? Mas esse ano está mais ofensivo, hein? Esse ano está mais ofensivo. Tampouco, mas por causa da qualidade do jogador que ele tem, que é o Klisman, que é aquele outro, tem um outro também que joga muito bem. Você gosta? O Torro. Mas eu acho que a importância dela, você deu um bom exemplo, porque a importância da ofensividade, o melhor exemplo é realmente o Atlético de Madrid. Que como o Vitor falou, você vê o time, ele teve uma preocupação no momento e podia saber que se não tivesse esse plus, não ia ter evolução, cara. Entendeu? Exato. O próprio Carilli conviveu, imagino eu, vendo de fora, com dois momentos do Tite, do próprio Corinthians. Teve um momento em que ele era chamado de empatite, de retranqueiro, e um segundo momento em que ele pôde se soltar mais. Outras opções, outro elenco, acho que você viu isso mudando ali. Você consegue uma segurança, começam a acreditar mais, você vai soltando mais o seu time, vai trazendo peças para isso. Em 2011, a busca pelo Emerson durante o ano, que a gente precisava de um cara mais agudo. É assim a construção de uma equipe. Ele é campeão da Libertadores sem um centro-avante. Exato. Mas isso que eu estou falando, a olhar a força daquele time, no setor meio de campo, a chegada que nem o Fábio fala. Porque ele tinha Elias, Renato e o Jadson. Sim. Bom, dizer, esse jogador, pela movimentação que tinha, a chegada que tinha, pô, era fantástico. O meio campo capaz de marcar e de articular é mais importante do que a ofensividade. O meio campo é a essência de tudo no futebol. Mas quando tinha bola, Vitor, era ofensivo, Vitor. Porque tem a chegada desses dois, três jogadores, sempre chegavam para ajudar a frente, fazer uma jogada. Se você vai passar, não, hoje tem três jogadores na frente, assim, de você ver de joelhos, mas é inconsistente por causa do meio de campo. Bom, mas vamos andar, vamos andar. Você vê o Madri com o Zidane e bolso, só cruzamento e contra-ataque, cheio de craque, sabe, assim, elogio e tal, vamos para o nosso Zidane, porque depois vamos pegar o meu pé mais ainda. Bom, ele também valeu pelo gol do Romero, né, Carilho? Um jogador, assim, até mais a crítica, a torcida gosta do Romero correndo. A crítica que pega no pé do Romero. Um rapaz que tinha jogado 24 horas antes, tinha atuado pelo Paraguai, entrou em campo, foi útil, fez seu gol. A própria ansiedade, né, do Léo Jabá em fazer o primeiro gol como profissional, né, estava fazendo coisas, assim, que não era para fazer, chutar de qualquer jeito para o gol, isso com certeza vai acalmá-lo também para a sequência. Eu acho que criticar o Romero é uma maldade. Vou explicar o porquê. Eu não acho que o Romero é um grande jogador, nem tecnicamente o atleta que deveria ser titular do Corinthians, mas ele deixa tudo no gramado. Então, você não pode criticar um jogador que faz tudo possível, né, que você pede esforço enorme. Você critica o dirigente, se não contratou outro melhor, o treinador, se por acaso achar que tem alguém melhor no banco e o cara não tem que jogar, mas pegar no pé do Romero chega a ser covardia. Tudo que ele pode fazer, ele faz ali. E ele vai ter momentos melhores, momentos piores como qualquer jogador, mas nunca vai ser o atleta, por exemplo, do padrão Jadson, que jogava do lado direito ali com o Tite, porque são características diferentes. E titularidade garantida no final de semana, né? Sim, sim. Ele era o titular, saiu da equipe porque foi convocado para a seleção, veio, participou do jogo ontem e sábado vai jogar. Bom, vou encerrar o primeiro bloco aqui, então, passando uma... Bom, o Ricardo Capello aqui está cornetando, falando que a gente está babando aqui que o futebol do Corinthians é feio ainda. E aí, o Heber Marquete... Respeitosamente, não tem ninguém babando aqui que o futebol do Corinthians. Não, mas pode fazer várias ponderações. O Heber Marquete mandando os parabéns ao seu goleiro, que defendeu a meta do Corinthians ontem em grande estilo. O Cláudio Alexandre perguntando para você se é possível dizer que hoje a molecada está resolvendo. Está ajudando bastante, mais do que o esperado, e a gente trabalhando bastante, dando moral, dando oportunidade para que seja cada vez melhor. E o Marcelo Minanek falando, acho que o Corinthians deve dar tempo ao Carilli e ele vai longe. Bom, só uma coisa, rapidamente, muita gente reclamava do Carilli porque ele não usou os jogadores mais técnicos. Eu não vou nem pedir para o Carilli falar sobre isso, mas ele fez certo, porque ele precisa manter uma espécie de ambiente competitivo dentro do clube. O Giovani, por uma questão pessoal que acontece com todo mundo, não tem nada de mais, está um pouco desconcentrado, vamos falar assim, dos treinamentos. O Guilherme, insatisfeito, reclama muito. Se ele privilegia esses jogadores aos jovens, ele diz para todo elenco, opa, aqui é assim. Quando ele coloca esses jogadores fora, ele diz, opa, aqui é assado. O assado é o bloco, o assado é o coletivo acima de tudo. Então, é fácil de entender porque esses jogadores mais técnicos, mais capazes, não foram tão utilizados pelo Carilli até o momento. Bom, Ditoito, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo. Em menos de dois minutos estaremos de volta à verdadeira parada Vaptivup, que um dos nossos assuntos no retorno será o Palmeiras. Foi a Campinas enfrentar a ponte, sentir o gosto da derrota que não acontecia há algum tempo. E será com o gol da vitória da Macaca que nós iremos para esse intervalo. Até já! Bom, estamos de volta com o cartão verde e twitteiro. Seguimos aqui aguardando o Twitter de vocês. Quero citar o Marcos Cunha aqui, empolgado, falando que não estou aí, mas estou aqui sempre com vocês. Ainda que muito de horário vai por aí afora. O Nardo Lemos Abadia pergunta, cara, ele já tem algum time da Europa interessado no Guilherme Arana? Você sabe de alguma coisa? Já tem um tempo já que isso... No ano passado, se eu não me engano, o Inter de Milão veio atrás. Hoje eu não sei, mas já tem um tempo. Foi para a seleção, jogador que vai para a seleção de base e chama muita atenção dos clubes da Europa. E a Inter paga bem, né? E a Inter paga bem. Quem gostou do Palmeiras ter perdido cinco pontos dos últimos seis foi o Carilho, né? Que tem a possibilidade do Corinthians, porque os pontos continuam contando. Então, o Corinthians está muito mais próximo de virar essa pontuação em cima do Palmeiras e tomar para si a vantagem numa semifinal, numa decisão. Porque se o Palmeiras pontua um pouco mais nessas últimas duas rodadas, vai ficar muito difícil para vocês alcançarem, né, Carilho? Sim, aí o Palmeiras, chegando até a final, ia levar todas as decisões para o seu estádio e agora ficou um ponto. E a soma é geral, né, para as outras fases. A gente fica muito mais perto disso. Bom, tem duas coisas. O Henrique Della Vega, que fala da sua... Foram descobertas as falcatruas do Inter, não seria justo eles caírem para a Série C, não sei se vocês viram, mas o STJD apontou, na verdade, falsificação naquele caso do Vitor Ramos, o que é realmente... Se assim determina o regulamento, é muito... É justo que, cara, é muito... É terrível mesmo. É justo ter alguma punição mais dura. O Luiz Rosa falando da decisão da Federação Política sobre o Tricolor e Linense, o que é que vocês acham? Bom, as duas partidas entre os times serão feitas no Morumbi. Realmente não é o ideal, estávamos de ser... Sabe o que eu acho, por exemplo? Eu acho que o Palmeiras deveria recusar. O argumento do presidente da Federação, não só do presidente da Federação, é de que o futebol é profissional e tem que buscar onde dar mais lucro. Só que tem uma coisa que dá mais lucro a médio e longo prazo, que é credibilidade. Se você começa a fazer jogo no campo do outro, inclusive a pedido do próprio prejudicado, quem é que vai acreditar nesse jogo? Quem é que vai acreditar nesse esporte? Quem é que vai acreditar nessa brincadeira? Os argumentos são de que o Geraldão não tem condições de receber jogos contra times grandes desde o começo do campeonato. Tudo bem, mas faz em Araraquara. Perfeito, é exatamente isso. Não faz no Morumbi. Não inverta o mando. Não sei a intenção de mando. Faça em qualquer outro lugar. Lembrando que essa é uma tradição no futebol paulista. A maioria dos times grandes que chegou à decisão, desde 77, quando teve a primeira inversão de mando em final... Celso, você pode me corrigir, desde 73, 4 ou 5 que teve final no campeonato. 3, 4, 5. Não, 73 já teve decisão. Foi a sua primeira decisão, eles eram pontos corridos. 77 foi a primeira vez, o título épico do Corinthians, foi a primeira vez que teve inversão de mando, a Ponte jogou três vezes ali. Aí depois, o São Paulo contra a Ponte Preta, 81. O Palmeiras contra o Inter de Liberia, 86. O São Paulo contra o Noroeste, contra o São José, 89. Eu fiz uma pesquisa rápida hoje. É muito comum, mas o São Paulo tinha que recusar. É tão comum que... Fica mal. Você sabe qual foi a primeira inversão de mando no campeonato paulista? Mas em final ou qualquer jogo? Não, em qualquer jogo, no meio de campeonato, o que equivalia, porque era ponto corrido. Corinthians e Rádio de Mococa. O Rádio de Mococa... O que ano foi isso? 52. É antiga a história, então. Já tem dois jogos em São Paulo. Agora, Carili, o presidente do Palmeiras, entre outros, se manifestou dizendo que acha injusto com os outros. Você também acha? Eu acho, sim. Eu acho que já tinha que ser uma lei da federação de não acontecer. Para ter a igualdade. Aí me coloco agora no lugar do presidente da Linense. Não sei quais são as dificuldades que o clube tem e ver uma possibilidade de fazer uma renda e terminar o seu ano. Ele disse que esses jogos vão bancar o segundo semestre e que ele não tem campeonato. Entendeu? É o argumento dele. Então, é difícil. Mas tinha que ser já de lei de não deixar acontecer isso. Tinha que ser. Então, está saindo. Eu acho que cai mal para o São Paulo. Por mais que o São Paulo não teve iniciativa, não fez lobby. Se ganhar o campeonato, vão citar. E tem que citar. Não importa quem teve a iniciativa. Importa o que aconteceu nesse caso. O São Paulo poderia recusar e, como disse o Celso, vai jogar em Araraquara, vai ter mais torcida em qualquer lugar. Vai jogar em Ribeiro Preto, vai jogar em qualquer lugar. É que fica muito difícil, Vitor, você defender quem não quer ser defendido. O Linense é o primeiro a querer jogar no Morumbi. Assim como o caso ali da CBF, dos votos de peso 3. Os clubes são os primeiros a não se mexer. E a não falar nada. Eu já decidi que eu não defendo mais clube. Eu não vou defender quem não quer ser defendido. Bom, está o Sandoz e o Sgob aqui falando. Finalmente, Palmeiras no programa. Tem o Rodrigo Castro. Vocês convidam alguém do Palmeiras? Eles nunca podem. A gente convida. Quando eles podem, eles vêm. E o Anderson Scopeta falando que, infelizmente, o Palmeiras jogou sem atacar. Por isso, sofreu com a Ponte Preta. Que, apesar de ter tido menos posse de bola, fez o que interessa o gol. Lembrando que a Ponte é um time de primeira divisão, um time de elite do futebol brasileiro. É uma condição diferente de jogar com os outros pequenos do estado. E duas notícias... A Ponte era pequena. A Ponte é um time de médio porte do padrão nacional. E duas notícias de hoje para a gente embalar no São Paulo. Já da Ponte, que trouxe o Cajá de volta, né? É, sim. É a mesma coisa. E parece que está acertado com o Xuxa também. Destaque do Mirassol também, que é um jogador rodado, tem 35 anos, mas é uma... Está precisando de criação do meio de campo, pelo jeito. O Xuxa para o brasileiro, né? O Cajá pode inscrever até para o Matanata. Mas a Ponte é um time interessante. Sempre é um time que sempre foi impressionante. O Santos é o que vai mais ter trabalho. Eu creio que o Santos é o que mais vai ter trabalho nessa fase. Eu não sei, mas eu tenho certeza que é o que tem o adversário mais difícil. Sem dúvida. A Luciana Ossa está aqui perguntando sobre o Danilo. A gente até falou dele antes de entrar aqui no estúdio. Se você puder passar para ela a situação do Danilo atual. Como é o nome dela? Luciana Ossa. Luciana, ele está trabalhando bem. Mais um tempinho aí ele já vai voltar a trabalhar junto com o grupo. Foi uma contusão muito séria, né? Tempo de recuperação longo, mas vem recuperando bem. E o Carilli gosta desse tipo de estatística, Carilli. Quando o Danilo voltar, ele vai ser o jogador mais velho a vestir a camisa do Corinthians. Quando ele já terá 37. E em alguns meses ele superará o Wilson Macarrão. O goleiro que tinha 37 em alguns meses. E o Luizinho, eu peguei o Luizinho, pô, o Luizinho? O Luizinho era de 31. Não, de 30, ele parou em 66. 36 anos. O Danilo já 37. O Luizinho chegou perto. Dino Sane também jogou bem veterano. É, o Dino Sane eu peguei. Pô, meu de campo era eu e o Dino Sane meio assim. Você começando e ele já não ficou. Estavam descobrindo a sua idade assim, Ribeiro. O Danilo é de 79, né? Ele é de 79. Faz 38 esse ano. Está esperando o homem ficar bom. É um pouquinho mais novo que o Pedri. É um jogador com muita qualidade. A bola para, ele sabe o que... A bola chega no pé dele, ele não sabe o que faz. É uma personalidade também. E é difícil, né? Ele tem a qualidade. Ele sabe jogar de costas como ninguém. Bola de cabeça. De cabeça. Ganha. É, não explica. Bom, o Cartão Verde faz o último intervalo. Na volta retomaremos o papo aqui com o técnico do Corinthians, Fábio Carini. Nosso convidado de hoje falaremos do que rolou na Vila Belmiro e como o time Santista chega para a reta final do Campeonato Paulista. E vamos para essa nossa parada agora com o segundo gol do Peixe. Passe bonito do Longuini para o Kaique. O gol da virada lá na Vila. Tem muito Cartão Verde vindo aí ainda. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Quero citar aqui os tuiteiros. Juscelio Coiado Silva e Unis Mohamed Salé. De olho lá no Cartão Verde. Boa noite, Santástica, da minha querida Bebedouro. Diz ele aqui. Edson Chigueiro, bravo contigo, hein? Brincadeira, o Bíblia criticar o Neymar. De três gols participou de dois gols. Eu não critiquei o Neymar. Esse é o problema do mundo maniqueista. Eu não critiquei o Neymar. Está você bem claro. Eu não critiquei o Neymar. Eu vivo dizendo que o Neymar é o melhor jogador do país, que o Neymar é craque. Falo que o Neymar vai ser o melhor do mundo há uns cinco anos com o tempo. Só que a gente está falando daquele gol. Eu acho que o gol do Felipe Coutinho foi mais bonito que o gol do Neymar. E acho que ele já fez jogadas muito mais bonitas que aquela. Essa é a aquela. Ela é o Diabo. Mas também estou exagerando. É só isso. Não estou criticando o Neymar. Impressionante. Eu pensei que você tivesse gostado do gol do Marcelo. Ele também gostou. Do Marcelo também, os dois. Ele também gostou. Porque do Marcelo foi o mais bonito do Felipe Coutinho. Para mim foi. Agora, eu queria ouvir o Carine. Você que, na verdade, foi o rei dos clássicos, dos times grandes. Queria que você analisasse que o Santos é um adversário mais perigoso que o Palmeiras. Não. Palmeiras favorito com essa pinta toda de time da vez. O Palmeiras, falando das duas equipes, o Palmeiras tem um conjunto melhor por ter sido campeão brasileiro. Mas o Santos tem alguns jogadores que individualmente podem desequilibrar. E se crescer na hora certa, se torna uma equipe muito perigosa. O São Paulo é o contrário do teu time? A diferença está... O São Paulo tem muito desenvolvido a parte ofensiva e sofrendo com a parte defensiva. Ao contrário de nós, com a parte defensiva mais desenvolvida, a gente buscando melhorar a parte ofensiva. É a minha tâmina de dúvida. Você acha que o Santos é um time que tem mais alternativas, apesar de mexer no jeito de jogar, para surpreender um sistema? Sei que muito prioriza o sistema de marcação. Você acha que o Santos, nesse aspecto... Eu até entendo quando você fala do Palmeiras, o Palmeiras é um time mais inteiro, parece mais regular. Mas eu acho que o Santos, de posse de bola, talvez seja o adversário mais difícil, né? Mais difícil. Falando até do jogo da seleção, falando desse assunto, o jogo estava ruim para o Brasil. Estava lá no estádio contra o Paraguai. De repente, Felipe Coutinho saiu driblando, voltou, driblou outra vez. Obrigado. A qualidade individual do atleta. E o Santos tem o Lucas Lima, um jogador que quebra a marcação, principalmente ele. Ricardo Oliveira, se estiver bem lá na frente, sabe posicionar para fazer um gol. Os laterais apoiam, sabem jogar. Até mesmo que clareia, né? Muita gente... Quando você pega uma equipe que marca muito, esse cara que quebra a marcação faz a diferença. Esse Vitor... 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 É Vitor Bueno, né, Hugo? Vitor Bueno, sim, sim, sim. É um jogador interesse. Agora, é interessante a sua exposição, diante de tudo que o Palmeiras gastou, por exemplo, você pega e está enaltecendo, como eu acho muito bem feito, a questão do talento individual. Se fosse para você escolher um adversário final, você preferia o milionário ou você preferia pegar o que não tem na grana, mas tem o talento? Rapaz! Pergunta difícil, né? Cada um no seu modo. Futebolisticamente, quem que é mais fácil de derrotar? Aquilo que é mais previsível. E o Palmeiras já mais previsível. Aquilo que é mais previsível, com certeza. Mas com qualidade, um time com conjunto, com o Tietchan voltando depois da contusão, com o Dudu que está jogando muito. São situações difíceis. Difícil para falar. Mas o previsível é aquilo que facilita mais. O que é o Palmeiras, a gente já comentou isso aqui uma vez, na linha de quatro, por exemplo, onde a gente no começo do programa falava que, por isso de reforços, o Eduardo tem jogador de tudo quanto é característico, para tudo quanto é característico. Tem o Guerra do Passe Rápido, tem o Michel do lançamento do cruzamento, tem o do que mexe, do Vitor Hugo e do José Roberto. O Queno para fazer a jogada aguda. E nem do Moisés, que a gente nem lembra mais que estava jogado. Então, o Tietchan ali, que chega na frente e faz a marcação, é o Paulinho, entre aspas, dele, o ex-Elias do Corinthians. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode mudar a característica de acordo com a forma que o time adversário joga. Muita opção de atacante pelos lados. E ganhar um jogo assim. Não é nem um elenco tão grande quanto falam, mas tem muita opção. Muita opção para mudar o jeito de jogar. Para definir uma maneira de jogar de acordo com o que o time adversário faz. E com o tempo, o Eduardo vai causar isso cada vez melhor. Mas o que o Fábio falou, só tem um jogador que pode fazer um jogador de mal, pode desequilibrar, que é o Dudu. Que pode ser imprevisível o Red. Você sabe, mais ou menos, tem essas mudanças que pode fazer. Talvez não tenha o mesmo potencial, mas tem outro jogador. Não tem, não tem resposta. Não tem, não, cara. Eu vejo o Dudu, em qualquer momento, ele vai fazer uma jogada diferenciada. Os outros é o que ele falou. Os outros são meio... O Santos tem dois ou três jogadores que, em qualquer momento, pode ser diferente. O Dudu tem sido, talvez, se não é o melhor jogador em atividade no país, nesse começo de ano, ele está brigando ali com mais alguém em condição muito diferente, como o Fred, que é outra característica. Mas o que o Dudu tem jogado... Está jogando muito bem. Depois que deram a taja de capitão, para ele fez bem. Realmente fez muito bem. Mas deve ter. Dizem que começou isso com o Cuca, mas realmente, não só... A gente falou muito isso sobre o Neymar, que mudou a postura. Mas o Dudu também, se você notar, também mudou a postura em campo também. No final da temporada passada. Não esqueça que lá quem gerencia o elenco na hora do problema maior é o Alexandre Matos. Não é o treinador. Quem gerencia o elenco é o Alexandre Matos. Não, independente de quem tenha sido. Eu falei do resultado, eu falei de quem provocou o resultado. Quem gerenciou essa situação muito foi o Alexandre Matos. Mais que o Cuca. O Cuca, inclusive, em uma hora se encheu, tinha proposta da China e eu não duvido que o Cuca topasse vendê-lo naquela época. Eu acho que a intervenção do diretor de futebol ali foi a mais importante que a do treinador. É que essa também é uma estrutura importante, né, Carilha? A gente também queria ouvir você. Tem alguma coisa que a gente não falou sobre o Corinthians que você acha importante citar? Eu também vi dias atrás também você falando sobre o Jô, sobre a importância dele para o grupo também. Olha, impressionante. Ele está no jeito de você, porque ele ficou fazendo uma preparação toda quando chegou. Muito se falou na chegada do Jô, por tudo que aconteceu lá em Porto Alegre, em Minas Gerais, mas impressionante o quanto esse cara é positivo. Ficou no banco no jogo contra o Palmeiras, foi o que mais falou antes de entrar em campo, trazendo o grupo para cima mesmo, os meninos abraçando os garotos ali, dando força. Muito positivo a participação do Jô lá no dia a dia. E parece que fisicamente também está melhorando o estado físico, claro, o futebol também tende a crescer, né? É, Reverendo, essa questão dele, que a última partida dele tinha sido em julho, na China, o Jadson em outubro. Então, estamos crescendo aí no momento bom, no momento decisivo do campeonato. Eu vou fazer uma pergunta para você, meio arrebatadora. Você vai jogar aos clássicos de agora em diante, vai ter o Campeonato Brasileiro com vários jogos difíceis. Você prefere que os adversários te ataquem ou você prefere ter que atacá-los? Essa busca eu estou melhorando, de as equipes esperar para que a gente proponha jogo. Hoje, até pelos clássicos mesmo, a gente resguardar um pouquinho mais e jogar no erro do adversário, essa foi a busca. Agora, o nosso próximo ponto é atacar o adversário que vem marcando fechado. E o que você pensa a respeito dos goleiros? Que muito se fala do Cássio também, às vezes se contesta. O que você tem na cabeça a respeito disso? Vimos o Kaique jogando bem ontem também. Eu ia começar o ano com o Walter como titular. Isso foi conversado com o Cássio. Ele está inscrito agora, né? Foi inscrito, foi inscrito agora. Ele e o Cleito, né? Isso, mas infelizmente teve uma contusão que demorou a total confiança para o Cássio ser o titular. Ele é o titular hoje. E até se falou muito, ontem fizeram uma pergunta a respeito se você está sem confiança no Cássio. Não. Tinha já uma programação dessa semana ele pegar para treinar. Então, ontem ele treinou dois períodos e foi para o banco. O cara, quando joga muito, deixa de fazer algumas coisas de treinamento. E sequência de quarta, domingo, quarta e domingo e viagem. Então, a gente viu o necessário, ele parar essa semana para treinar e foi feito isso. Mas sábado, o Cássio volta e hoje ele é o titular do Corinthians. Seu Suzalt é valterista, viu? É. Sempre fala. Não, vamos nos dois. Acho que o Cássio é aquele goleiro que pega a bola do jogo. Mas a constância do Walter é bem legal durante o jogo. Aí o cara vai falar, precisa do cara que pega a bola do jogo. A gente está bem servido ali. Bem servido ali com os quatro goleiros ali. Bem servido mesmo. E talvez você seja o cara que mais escuta de gente cornetando as... Qual é a cornetada que mais te incomoda, Cari? O que mais me preocupa, sim, é quando pega... Não, preocupa não, que incomoda. Não, na verdade, a gente acaba não lendo muito. Estou sendo muito sincero. Porque se a gente pegar para ler tudo, a gente fica louco. Seguir as nossas convicções e trabalhar, senão a gente fica louco. Me preocupa muito quando pega no pé do grupo, do jogador. Uma preocupação. O que falaram muito desse grupo em janeiro foi uma preocupação. Da ti de todo mundo. Do grupo em que sentido? Quando fala que é limitado, que é fraco? Isso, isso. Que essa é a quarta força e que não sei o que. Trabalha, joga... É tipo o Fagner. Jogadores que já estavam lá, você sabe como lidar. Mas e esses que estão chegando? Como lidar? Como que é a cabeça, a personalidade desses atletas? Se o cara acreditasse, você está lascado. Essa foi a minha maior preocupação no começo do ano. Então, esse papo de quarta força não pega não, né? Tá bem, terminamos em segundo. Sabemos da força dos outros, mas se falou muito, muito.